Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos começar aqui com o Lidos do mês passado. Eu vou falar sobre esses cinco livros que eu li no mês de novembro. Eu não lembro exatamente qual foi a ordem que eu li os livros, então eu vou criar uma ordem aqui e o primeiro livro que eu vou falar vai ser A Queda do Governador, parte 2. Esse livro aqui é o último livro da trilogia do Governador e se eu não me engano já tem mais dois livros depois desse aqui que conta a história da Lily. Se você já li o H.K. de The Walking Dead você pode ficar um pouco entediado como eu fiquei porque você já conhece a história. E na verdade a história, nesse caso aqui de diferente, é porque ela é 100% na visão de Woodbury então você não vai ver o lado do Rick e do grupo dele. Chega até o momento em que o pessoal de Woodbury consegue te convencer de que o Rick e o grupo deles são do mal. E o que ele conseguiu fazer nisso foi muito legal porque eu não esperava que eu ia conseguir meio que me identificar e apoiar o lado do Governador. Mas eu não gostei tanto do livro assim porque ele não tem tanto diálogo e tipo, eu odeio o livro que não tem diálogo porque fica páginas e páginas cheias de palavras e tipo, você não tem nem um diálogo assim pra você começar a respirar. Não sei se acontece isso com vocês, mas acontece comigo. Os três últimos capítulos são o que aconteceu depois da guerra porque, né, se você já leu o H.K. ou se você já viu a série você sabe que depois da guerra todo mundo se desperta, todo mundo some e você não sabe exatamente o que aconteceu na prisão. E é aqui, nesse livro, que você sabe o que aconteceu na prisão e é até muito legal. Então, no caso, o livro em si, ele foi meio parado, mas o final valeu muito a pena. E eu tô muito curioso pra ler o próximo livro, que se eu não me engano é Declínio, o nome, não sei. Mas eu fiquei um pouco curioso pra saber o que vai acontecer agora. O próximo livro que eu também li no mês de novembro foi Sombriossos que é o primeiro livro da trilogia Grisha. A autora conseguiu criar um universo totalmente diferente e um universo muito, muito, muito grande, tipo, muito profundo. Ela não explicou nem a metade do que acontece nesse mundo e eu já fiquei muito curioso pra ler o 2 e tipo, cara, esse livro aqui é sensacional. Esse livro aqui meio que se passa no passado, só que num passado em que tem pessoas com poderes e essas pessoas se chamam Grishas. Esse livro aqui é focado na Alina. No começo do livro você é apresentado a ela quando ela ainda é pequena e os pais dela morreram na guerra e aí ela virou órfã e foi pro profanato. E aí os Grishas lá fazem o teste nela pra saber se ela é uma Grisha e acaba que não dá em nada. Só que, quando ela cresce, ela se alista ao exército e vai pra guerra. E aí ela tá junto com o exército no momento em que eles vão passar pela dobra que é essa coisa aqui. Essa dobra, pelo que eu entendi, pela minha interpretação, é como se fosse um lugar em que tudo é preto. É como se estivesse de noite e você não consegue ver nada. E tem uns monstros muito loucos lá dentro. No momento em que ela tá passando ali junto com o exército, dentro do barco, os monstros começam a atacar e aí depois vem um clarão e ela desmaia. E no capítulo seguinte você descobre que quem fez o clarão foi a Alina e que ela tem poderes. Ela é uma Grisha. E aí ela vai ser treinada, vai lá pro palácio onde que treinam os Grishas, ela vai ter aula sobre isso, vai aprender a lutar e tal e tal e tal. E é muito legal. No começo do livro você fica um pouco perdido porque eles falam como se você já entendesse tudo sobre o mundo. Então você fica meio tipo, o que que tá acontecendo aqui? E eu achei isso deles não explicarem tudo no começo muito legal porque ao longo do livro você vai aprendendo as coisas bem suavemente. Então você vai aprendendo de uma forma não proposital, digamos assim. E eu fiquei muito curioso pra ler o 2 porque, enfim... Eu fiquei muito curioso pra ler o 2, não posso falar o porquê, mas... Eu quero ler o 2. E dizem que esse livro aqui vai virar filme, não sei ao certo, mas espero que vire porque, cara, muito legal. E os 3 últimos livros que eu tenho pra mostrar pra vocês foram os 3 livros que já foram lançados até agora de Aslum. Eu tinha ganho o primeiro livro quando eu fui visitar a VIR lá em São Paulo, quando eu fui na Premiere de Prova de Fogo. No finalzinho de outubro eu pedi pra eles me mandarem o Aslum pra eu ler o primeiro livro antes de eu ler o segundo. E aí eles foram muito legais e me mandaram esse livro aqui que é um livro extra que conta a história que se passa entre esse livro aqui e o segundo livro. O livro Aslum se passa nas férias de verão dentro de uma faculdade. A faculdade virou meio que uma escola preparatória, mais ou menos assim, um cursinho preparatório. Só que o Daniel, que é o personagem principal, ele tá dormindo em um dormitório que já foi um manicômio. E aí as coisas começam a ficar um pouco estranhas, porque ele vai recebendo umas fotos meio bizarras, ele meio que vai começando a ver coisas, ele presencia coisas, os amigos dele veem coisas. E tudo parece estar ligado a ele, como se ele fosse o culpado disso tudo. E depois você vai descobrir sobre o diretor, o antigo diretor do manicômio. E você vai descobrindo como o diretor e o Daniel tem uma ligação. Esse livro aqui também tem muitas frases legais, eu marquei várias frases, não sei se vocês vão conseguir ver. E ele faz várias referências a coisas atuais, tipo faz referência a Jogos Vorazes, a Game of Thrones, faz referência a Doctor Who. Esse livro aqui já se passou alguns meses depois que o primeiro livro terminou. E o principal desse livro aqui é o filho do reitor da faculdade. E ele é meio perturbado assim na cabeça, ele faz algumas besteiras, ele... enfim, é tudo problemático. O livro é bem curtinho, é mais como se fosse um conto mesmo, pra você saber um pouco mais sobre a história. E depois que eu li esse livro aqui eu fiquei tipo, tá, mas o que isso aí tem a ver com, né, a trilogia original? E aí depois que eu terminei de ler esse, eu comecei a ler esse livro aqui. O segundo livro é praticamente todo contado em um final de semana. O Daniel, a Sarah e o Jordan, que são os três principais, eles se conheceram lá no primeiro livro. Eles três meio que têm que voltar pra faculdade pra meio que terminar de resolver alguns mistérios que eles foram mandados. Eu falando assim é um pouco estranho, mas se você ler o livro você vai entender o porquê que eles têm que voltar. E tem uma explicação racional lá, tem uma parada muito mais perturbadora ali, porque eles ficaram um pouco traumatizados. E eles meio que acham que aquilo só vai acabar quando eles forem lá e resolverem tudo de verdade. E aí ao longo do livro você vai descobrindo sobre novos personagens e eu tenho um sério problema de memória. E eu não percebi de que os personagens que estavam sendo apresentados aqui nesse livro já tinham aparecido aqui. E se você quiser, você pode começar a ler esse livro aqui e quando você for já apresentado aos novos personagens, quando eles chegarem na faculdade, você começa a ler esse livro aqui que vai tudo mais fazer sentido, você vai ver quem realmente eles são e isso é bem legal. E no final desse livro aqui eu percebi de que tipo, o primeiro livro você foi apresentado a isso aqui. Sendo que na verdade a verdadeira história é tipo isso, muito maior do que isso, só que eu não consigo mais abrir a mão. Então eu não quero me aprofundar muito sobre a minha opinião desses livros aqui, porque todos eles são de sagas. Então eu vou fazer um vídeo só falando sobre determinada saga e aí vocês vão saber a minha opinião de verdade sobre cada uma. No caso do Governador eu pretendo fazer o vídeo ainda esse mês e aí eu publico pra vocês falando sobre a minha opinião sobre trilogia. E esses aqui eu vou falar assim que eu terminar de ler as trilogias, as suas respectivas trilogias. Mas enfim, esses foram os livros que eu li em novembro. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me diga nos comentários se você já leu algum desses livros aqui. E é isso, me sigam nas redes sociais, estão todos aqui na descrição. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!